O lado do Flamengo ficou mais difícil que o lado do Real Madrid. Pesou mais, pra mim pesou mais. O Awali, por exemplo, que também costuma ser um adversário chatinho, não tá também na sua melhor fase. Foi campeão da edição retrasada. Salve, salve, nação! Nação, vambora que regi mais um vídeo. Finalmente o Flamengo conheceu o seu adversário no Mundial de Clubs. A FIFA sorteou e hoje saiu o adversário do Flamengo no Mundial de Clubs, né? Que vai disputar uma vaga na final com o Flamengo, né? Então vambora regi aqui quem será o possível adversário do Flamengo na semifinal. Você tá curioso? Então vem acompanhar comigo aqui bem rapidinho, né? Créditos, a ESPN Brasil, o Grupo Disney, link na descrição com créditos. É isso aí, tamo junto, vambora pro vídeo. Dê seu like e a subscrição. O time de base do Flamengo venceu por 1 a 0 ao Dax e estreamos com o pé direito. E é isso aí, vambora pro vídeo. Professor, do Mundial de Clubs da FIFA, sorteio hoje de manhã. Agora é pouco, começou às 8 da manhã. E temos aí, então, vamos ver o caminho do Flamengo rumo ao bicampeonato mundial, como já prevê Breyler Pires. Ele falou nas nossas conversas, vai explicar daqui a pouco. Na verdade ele falou que o caminho é difícil, tô brincando com o Breyler. Olha aí, chaveamento do torneio que acontece de 1, do dia 1º, a 11 de fevereiro. O Idade Casablanca e Awilau. Quem passar aí vai pegar o Flamengo. É o Awilau da Arábia Saudita. É o time do Michael, não é? Michael. Coediar, se não me engano. Coediar também. Continua lá. E o Idade Casablanca é o time do técnico de Marrocos na Copa do Mundo, que sempre me foge o nome. Valido Regragui. Regragui. Mas ele foi campeão... Foi onde ele se fez. ...sob o comando do Regragui. Perfeito. E, então, quem passar do Casablanca, que é o time da casa, né? E o Awilau, pega o Flamengo. Quem passar de Seattle Sounders e Awilau... Não, e Awilau. Ou o Clanciri, pega o Real Madrid, tá certo? É, Awilau, o segundo, né? Esse é o Awilau. Ah, Awilau do Egito. O de cima é o Awilau. Ah, é? É. Tá errado ali? Não, tá certo. Não, que você tinha falado... Ah, eu falei Awilau. Desculpa, desculpa. Eu que confundi tudo. Sexta-feira, 13, está mexendo com a minha cabeça. Vou repetir. O Idade Casablanca e Awilau. Quem passar, pega o Flamengo. E lá naquele chaveamento de baixo, Seattle Sounders, que é dos Estados Unidos, né? Isso. Vai enfrentar quem passar de Awarley e Auckland City. Quem passar aí, pega o Real Madrid. Agora acertei, sem confusão. Certo? Certo. Obrigado, viu, professor? Nada, imagina. O Auckland é o recordista de disputa de Mundial de Clube. Mas também nunca passa. Nunca passa. Porque é um time amador, né? A ausência de um mexicano, dessa vez você tem um americano, um norte-americano. A ausência de um mexicano, eu acho que é bom no caminho. É bom, o mexicano sempre dá trabalho. E o Sounders, pela primeira vez, um clube da MLS vai disputar o Mundial. Ganhou a Conca Champions, vencendo na final o Pumas. Mas não tem lá um time que a gente olha e fala, pô, isso aqui pode surpreender. Se pegasse o Flamengo, não vejo que seria um adversário tão complicado. Não é que nem o Tigres, que atrapalhou o Palmeiras. Exato. Mas pra mim, mesmo não tendo mexicano, o Flamengo pega a pior chave possível. Porque é o Al-Ilau, que deu muito trabalho pro Flamengo em 2019. Tem bons jogadores que disputaram a Copa do Mundo. O Cano, volante da Arábia Saudita. O Aldal Sari, que também é um ótimo jogador. Marcou gol contra a Argentina. O que fez gol contra a Argentina. Um golaço. Então, é um time com potencial de dar trabalho. E o Idade Casablanca, que era comandado pelo Valide Regragui, que foi o técnico de Marrocos na Copa do Mundo, é um time que vem sendo, vem tendo muitos jogadores convocados pra seleção marroquina. Então, até por isso, por ser um time que joga em casa, por ter tido uma base, foi o atual campeão marroquino, campeão da Copa Africana, também é outro adversário. O lado do Flamengo ficou mais difícil que o lado do Real Madrid. Pesou mais. Pra mim, pesou mais. O Awali, por exemplo, que também costuma ser um adversário chatinho, não tá também na sua melhor fase. Foi campeão da edição retrasada da Copa Africana. Então, vejo que para o Flamengo, se vier ao Ilau, que repetiria o confronto de 2019, ou o Casablanca, são dois adversários complicados. Lembrando que, em 2013, Mundial no Marrocos, o Raja Casablanca, que não é esse, eliminou o Galo na semifinal. Mas não foi bom escapar do Egípcio? Eu sei que não é o melhor momento, mas é um time chatinho também. Eu lembro que, em 2012, o Corinthians penou naquela semifinal lá. É um time defensivamente interessante. Claro, ofensivamente, quase nada. Mas os eliminados na semifinal são exceções. Internacional e Galo. Ainda são, mas se você pegar, por exemplo, que o River Plate já caiu, começa a ter um certo equilíbrio. Não é tão impossível assim, não. Fernando Saraiva, contra ao Ilau, o Casablanca. O Flamengo entraria o quê? Com favoritismo de 7x3? Eu diria que sim. Eu diria 6x4. Primeiro, eu queria dizer que a primeira explanação do Breyler, todo conhecimento, me lembrou um personagem da escolinha do professor Raimundo. Lembra que o professor Raimundo dizia que queria ter um filho assim? Isso é demais. Parece até com você. Obrigado, Sara. Eu acho assim, Abel. Obrigado, mestre. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. Olha só. Eu acho o seguinte. Eu acho que até a Copa do Mundo mostrou para a gente o que está acontecendo com o futebol hoje em dia. A Arábia Saudita ganhou da Argentina, que depois veio a ser campeã, a campanha que a seleção de Marrocos fez. Então, eu acho que é bem difícil. Eu acho que em favor do Flamengo tem um entrosamento, tem o fato de voltar ao Mundial mais uma vez. Jogou 19, joga agora de novo. Com jogadores que lá estiveram, que já passaram por essa experiência. Mas sim, eu acho que os principais jogadores marroquinos da seleção não jogam no Idade, Casablanca, o Bono, o Enesiri, o Bufal e outros. Aí a gente teria que levantar que jogadores titulares são do Casablanca. Eu imagino que alguns. Eu não fiz essa pesquisa. Acabou de sair o sorteio. Mas eu tinha extremamente forte. O lateral esquerdo é o Atiala, que acabou jogando como titular da seleção de Marrocos. Bom jogador. Mas imagino que no grupo tenha outros também. Sim, sim. Tem outros também, né? Enfim. Então, assim, é um time de uma seleção que mostrou muita força. Esse é o primeiro ponto. O Al-Ilau já é um time que frequenta muito o Mundial de Clubes. Já foi comandado pelo Jorge Jesus. Tem jogadores internacionais. Tem o Michael, que o Abel bem lembrou. É um time também que já está se acostumando, que está adaptado. De um país que cada vez mais investe em futebol. E esse é o principal time da Arábia. Brilha citou os jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Olha, primeiro é a gente ver como o Flamengo começa o ano. Como vai ser aí os jogos. Eu sei que a gente vai falar disso depois. Os jogos do Campeonato Carioca. Como é que o Flamengo vai usar isso de preparação para a final da Supercopa contra o Palmeiras. Como será a Supercopa contra o Palmeiras. Mas essa semifinal é bastante arriscada sim, Abel. Bastante arriscada. Sarayla me lembrou uma música. Que Flamengo é esse? Que Flamengo é esse? Que Flamengo é esse? Com que a astral vem. Até porque o técnico começa um trabalho novo. Uma convivência nova. Principalmente. Ontem não deu para saber. Aquilo não era o Flamengo. Aquele não era o Flamengo. Talvez já na próxima rodada. Contra a Portuguesa. Parece que vai colocar o time mais próximo. Para a gente tatear. Sentir isso que o Sarayla falou. Que Flamengo é esse? Agora no sorteio... Eu já te adianto um pouquinho. Quer que eu te adiante? Que Flamengo é esse? Que Flamengo é esse? É o Flamengo de Everton Ribeiro. Arrascaeta. Pedro. Gabigol. Bruno Henrique. Vidal. Está começando a temporada. Gerson. Felipe Luiz. Davi Luiz. Varela. É esse Flamengo aí. João Gomes. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. João Gomes. Daqui a pouco a gente vai falar do João Gomes. Mas é esse Flamengo aí. Se o técnico acertar a mão, não estragar, é um timaço. É o sim. Estou enganado? Não. Estamos colocando poréns aqui, alertando sobre os adversários, mas pontuando. Flamengo continua favorito. Qualquer um dos adversários que pegar, assim como o Real Madrid será favorito em uma eventual final contra o Flamengo, o Flamengo é favorito contra esses times. Mas é preciso, sim, se precaver, porque não é um time que vai chegar lá e pegar uma barba e vai passar por cima. Não é. Tem jogadores de seleção do outro lado, assim como você citou vários jogadores do Flamengo que ou passaram por seleção ou estiveram na Copa do Mundo. Caso de Arrascaeta, de Pedro, Everton Ribeiro. Mas do outro lado também vai encontrar dificuldades. E se pegar o Casablanca, por exemplo, ainda enfrenta a dificuldade de jogar contra o time da casa. A torcida marroquina é muito inflamada. Se você pensar quantos jogadores do Flamengo disputaram a Copa do Mundo, a gente vai lembrar aqui, Davi Luiz, Felipe Luiz, Varela, Vidal, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Sete? É. Sete de onze, vai ser, colocou alguns que não são titulares. Não sei se eu esqueci de alguém, acho que são esses sete. É por isso que eu aumento um pouquinho a aposta. Eu também acho que tem que ter atenção, mas uma atenção de duas fichas de dez. Acho que dá um oito a dois para o Flamengo. Contra qualquer um dos dois. A diferença é... Onde tem mais equilíbrio? Num Flamengo e Aulilau, Flamengo e Casablanca, ou num Flamengo e Real Madrid? Eu acho que num Flamengo e Real Madrid, né? Aí é qualidade com qualidade, né? E se houver algum desequilíbrio, não é culpa do Flamengo, é mérito do Real Madrid. O Flamengo é muito bom, o Real Madrid pode ser, e a tendência é que seja melhor ainda. Eu acho que isso ameniza um pouco na questão do confronto do Flamengo com os outros. É mais qualidade contra menos qualidade. E aí, se você ganha... Não fez mais que obrigação. O Grêmio foi campeão gaúcho, o Palmeiras foi campeão paulista, o Fluminense foi campeão carioca. Mas se o Fluminense perde, leva uma pancada, é crise. Se o Palmeiras perde a final para o São Paulo ano passado, é paulada de ir para todo lado. E se o Real Madrid, ou o Liverpool, ou qualquer um dos gigantes europeus, perde, leva uma pancada forte na final do Mundial, você acha que não vai ter cornetada forte? Minha comparação é absurda ou é boa? Mas só vai ter se o time, dependendo do contexto de lá, eles são muito eurocêntricos. A gente sabe como é o europeu. Mas o motivo, se o Real Madrid joga mal e perde para o Flamengo... Foi o que aconteceu em 2012. Em 2012, eu fiquei para a coletiva do Rafa Benítez. Eu fiz a coletiva do Rafa Benítez e do Tite. Quem estava lá na coletiva do Rafa Benítez, os jornalistas ingleses que estavam lá, estavam para cornetar o Rafa Benítez. Que, aliás, era um mal amado, né? Era um mal amado no Chelsea. Ele era visto como técnico dos rivais. Então, era isso. Agora, tem um fator em relação ao Real Madrid. Tudo bem, os europeus dão menos importância do que a gente dá para o Mundial. Mas espanhóis, italianos e portugueses dão uma importância maior culturalmente do que alemães e ingleses. E, dentro desses clubes, o Real Madrid é um clube que se orgulha muito de suas coroas internacionais. Aquelas fotos... Desde os anos 60. Aquelas fotos... É uma foto antiga do Di Stefano no grabado, com todas as taças... E ele ganha cinco antigas Copas dos Campeões e ganha os Mundiais. As taças dos Mundiais estão lá naquela foto. Os taças dos palmarés, nas publicações europeias, têm um destaque para o Mundial, desde o tempo da intercontinental, muito maior em relação a espanhóis, italianos e portugueses. Para eles, é uma disputa interessante. E para o Real Madrid, mais do que para todos. Não entre nessa, amigo Breyler, de que os caras não ligam, que não entram com foco. Não ligam do jeito que a gente liga. Para mim, se eles passam na Champions, nas oitavas, vencem clássico contra o Atlético de Madrid e Barcelona, perdem o Mundial, o barulho vai ser muito pequeno. Diga, Saraiva. Não, eu concordo que não dão a mesma importância que os sul-americanos. Concordo com o professor que dentro da Europa há diferenças também. Mas eu lembro que o Turra pegou um avião para dirigir o Chelsea no Mundial contra o Palmeiras ali, chegou em cima da hora. Então, é claro que eles dão importância. Agora, só voltando ao Flamengo, eu acho assim, que o Brasil ainda tem uma empáfia, principalmente quando enfrenta times de mercados menos importantes, de regiões menos importantes. O Vitor Pereira está chegando, não conhece essa competição. É importante que ele monte o Flamengo. É importante que ou ele ou alguém da comissão técnica dele que estude os dois potenciais adversários. Que pense em variações táticas a partir do que faz o adversário. Porque eu lembro, o exemplo está aí, o Brasil vai nadar de braçada na Copa, a Croácia e tal. Chegou contra a Croácia, o treinador croata fez um esquema, polvou o meio campo, o Tite não percebeu, perdeu o meio campo, empatou o jogo, perdeu nos pênaltis, enfim. Então, eu acho que os exemplos estão aí, não vou comparar a seleção brasileira com o Flamengo, com o Mundial de Clubs e tal, só como exemplo. Os exemplos estão aí. Não adianta chegar e olhar só para o próprio umbigo, pensando assim, Flamengo é um time massa, Flamengo tem X jogadores que já foram em Copa do Mundo, que são da seleção, que é isso. E foi campeão da América, foi campeão da Copa do Brasil, é o time mágico da América do Sul. Estuda, olha o adversário, pense em alternativas, pense em soluções, porque se não, depois chora. Chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora, o Mengão vai jogar. Improviso, chora, pode ser o Mengão cantando para os outros também, né? Então é isso aí, nação, mais um react aí que eu trouxe para vocês. Dessa vez, né, Flamengo, já conheceu o seu adversário no Mundial de Clubs, que pode ser o Ridade, Casa Blanca, acho que se pronuncia assim, ou Al-Rilau. O Al-Rilau é um time chato de se jogar, em 2009 a gente enfrentou ele, né, no Mundial, a gente saiu perdendo e depois conseguiu virar. Agora lá tem jogadores como o Michael, o Kuejani, o Kuejani ainda está lá, acho que é Kadirro que se fala assim, nem sei se ele ainda está lá, mas é um excelente jogador. E promete muito desafio Flamengo. Eu acho que o Flamengo chega como favorito dessa final, favorito dessa semifinal, né, contra esses dois times. Só que vai ser uma pedreira, óbvio, o Real Madrid é o favorito do torneio, para mim o Flamengo é o segundo favorito desse torneio. E é ali, acho que o terceiro fica entre o Al-Rilau. É um desafio muito pedreira para a gente, mas a gente é o Flamengo e a gente vai lá, ganha o jogo e se classifica para o final, né. Mas é aquilo, o Flamengo tem uma qualidade técnica gigantesca, um pouco abaixo do Real Madrid, óbvio. Só que, a gente tem que provar isso dentro de campo. Início de temporada, técnico novo, técnico novo, ainda a gente não sabe como os jogadores vão se comportar dentro de campo, né. O negócio técnico não é escalação, o estilo de jogo não tem vários fatores aí que acabam influenciando, né. Os treinamentos que o Vitor Pereira está fazendo no campo, né, nos treinamentos com alta intensidade, os jogadores estão saindo cansados, os jogadores estão... os jogadores estão saindo cansados, de acordo com algumas fontes aí que estão saindo na internet, como vem em casa, que a gente já passou isso, né. Os jogadores estão saindo muito cansados dos treinamentos, isso tudo é uma preparação para aguentar a temporada inteira, com alta intensidade. Então, a gente percebe que nesses últimos anos aí, né, 2021 e 2022, o Flamengo sempre chegou no final da temporada muito desgastado fisicamente, isso é um problema muito grande. Você chega na final da temporada e decide as principais competições, você está desgastado fisicamente, é um problema, entendeu? A gente viu lá na Copa do Brasil, o Flamengo quase perdeu o título, estava muito desgastado fisicamente, e também naquela Libertadores contra o Palmeiras, né, que o Flamengo tinha tudo para virar, se não fosse a falha do... do Andrés lá, que eu não gosto nem de lembrar, mas é aquilo. O Flamengo, mesmo naquela final lá, chegou muito cansado fisicamente, tipo, arrasqueiro, nem se fala, né. Mas acho que o Flamengo, esse ano, ele vai chegar muito bem fisicamente, no final da temporada, né. Óbvio, tem várias variáveis, lesão, saída do jogador, convocação e essas coisas aí. Mas é isso aí, tamo junto. Deixa o like. Valeu. E desculpa aí se meu áudio estiver meio ruimzinho aí. Desculpa aí, tamo junto. Valeu. Flamengo na final do Mundial? É isso mesmo. Dia 7 de fevereiro, semifinal. Vai enfrentar o Flamengo, ou Ridade, acho que se fala assim, Ridade, Casa Blanca, ou Al-Rilhau. Vai enfrentar o Flamengo. Tamo junto.